Olá galera, boa tarde, estou agora aqui na PI111, que a gente tem a Liga Piripiri, a Barras, a Batalha. E aqui nessa pista encontramos o morador, né, que ele vive às margens aqui da pista, onde passa muita gente, né, não tem amor com o próximo, não passa para dar uma água, oferecer uma comida, um lanche, seja o que for de melhor para o bem dessa pessoa. E eu posso sempre passar aqui, todos os dias eu fico observando a vida dessa pessoa, inclusive eu trouxe aqui um alimento, como diz, é pouco, mas o pouco com Deus é muito. Então que você reflita nesse vídeo e ajude o próximo a cada dia. Hoje, ao passar pela esta estrada novamente, aqui que a gente tem a Liga Piripiri, né, a Barras, outras comunidades, Piqui, aqui próximo, temos um irmão na Estrada da Vida, que mora nos dias dias pelas estradas da vida, né. E por sempre eu passar pelas estradas, eu vejo a situação desse nosso irmão, né, que não tem uma morada, não tem onde dormir, colocar a sua cabeça em um travesseiro e descansar. Eu tenho uma rede, tenho uma cama, tenho uma casa, mas é que eu te pergunto, como é que você diz que tem Deus quando você abandona o irmão, né. Porque são muitas pessoas que passam nessa estrada no dia a dia, mas poucos param, né. Poucos reflitem, meu Deus, será como é a vida daquele homem, né, porque eu tenho onde deitar, tenho o que comer no dia a dia, né. Nós jamais possamos dizer, eu tenho Deus, tem não. Quando você esquece de ajudar o irmão caído, né, o porquê dele estar naquela vida. Então vamos refletir mais, vivemos em um mundo onde as pessoas não têm mais amor ao próximo, né, não julgue, porque o único que julga é Deus. Tenham um bom dia e reflitam sobre isso que está acontecendo no mundo. Vamos ajudar o próximo, seja ele quem for, porque todos nós precisamos da oportunidade. E se as pessoas hoje vivem nessa vida, é porque elas não tiveram oportunidade. Então dê a oportunidade sempre. Tenham um bom dia. Aqui eu trouxe aqui, ó, uma águazinha pra você, viu, ó. E uma bolachinha e um suco aí pra você, imbicoito com sal, viu. E eu espero que todos que passem aqui nessa pista, façam o mesmo, né. Esse vídeo não é pra dizer, ah, tá fazendo esse vídeo pra se engrandecer, não. Vamos ajudar o próximo, seja hoje, amanhã e sempre, viu. Então boa tarde aí, irmão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri